Fala aí pessoal, beleza? Din aqui trazendo mais uma dica pra vocês e dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre o Path of Samsara, ok? Vou falar um pouquinho dele, qual estratégia eu uso pra ficar aqui no top 1, beleza? Mesmo tendo pessoas com o mesmo poder que eu. E aqui a estratégia é dividida em alguns passos. O primeiro passo é que o grande gargalo, a grande dificuldade que a gente tem pra passar de fase aqui, pra ir pro próximo nível, é realmente a quantidade de ataque. Então se eu fizer um ataque aqui, por exemplo, nesse próximo nível, eu posso deixar no automático, tá? Geralmente o DPS é muito bom aqui no automático, na transformação. Mas olha só, o boss não causa dano em mim. Não é ficar tirando 1, 50, sei lá, fica tirando pouquinho. O maior gargalo é o meu dano. Eu preciso causar dano aqui, eu não preciso de redução, de dano, de defesa, de esquiva, não preciso de coisa nenhuma. Então o que eu faço? Olha só a minha vocação aqui, olha os meus engravings. Eu só tenho coisa de ataque, cara. Eu só tenho esses dois de ataque. Ainda tem outros aqui que eu poderia colocar também, né? Mas olha só, Skill Damage 0.01. Isso daqui, mesmo que me der... Se eu up ele pra caramba, pra 1%, imagina, 1% de 10 mil, vai me dar 100. Então não me interessa também. E olha aqui a outra também. Ela é de Damage Up 2%, 0.02 na verdade, né? Então, cara, não me interessa ainda isso daqui. Esses dois só vão fazer diferença quando eu tiver, sei lá, atirando... Causando 1 milhão de dano, não sei, 100 mil de dano, não sei. Então é só muito lá pra frente, tá? Aqui, então, é muito interessante que pra você atingir esses primeiros níveis, né? E ir mais longe que o resto da galera, o pessoal aqui... Todo mundo começa junto no Path of Samsara. Não tem aquela vantagem de cash, etc. Logo de começo. Então, o que eu faço aqui é pegar e eu quebro todas. Todas essas... Esses seus aqui, né? Todas essas joias, eu quebro elas. E fico upando essas duas só. Essas duas aqui, elas são azulzinhas, tá? Vale a pena ter a azulzinha dela. E eu fico upando elas. Então eu posso upar aqui, por exemplo, mais 136 de dano. Ou mais 68 de ataque. Eu vou aqui no ataque. Tá ótimo. Pronto. Esse é o meu segredo pra causar mais dano que o pessoal. O pessoal tá dividindo ali todo o poder deles. Fica dividindo nas outras. Então de começo não vale a pena. De começo vale a pena você focar só no dano. Depois, bem mais pra frente, vai valer a pena porque você ganha um bônus. Você ganha um bônus ao ter todas no level 20. Você ganha um bônus de ataque. Então sempre o nosso foco é bônus de ataque. Olha só, o meu set. Quando no fim do evento aqui do Path of Sonsara, toda semana, você ganha essas caixinhas aqui, né? De equipamento da vocação. E é aleatório o equipamento que vai vir. Então pode vir assim, por exemplo, um equipamento que é de defesa. E ele te dá HP, te dá defesa. Cara, não interessa. Isso daqui, infelizmente, de começo, né? De early game. Isso daqui é lixo. Você equipa, obviamente. Depois vai fazer diferença. Mas não te dá nenhuma recompensa imediata. Ele só vai te dar recompensa quando você juntar. Olha só, 5 peças no set. Aí sim, te dá 1.500 de ataque. Antes disso, não interessa. Porém, todos os sets têm arma primária e secundária. E olha só, arma primária. 1.300 de dano. Então é assim, através de conseguindo mais armas, que você também consegue mais dano para passar nas fases ali, né? E aqui, a próxima dica que eu vou dar é isso daqui, ó. Tá? Aqui na interrogaçãozinha. Olha só. Esse evento, o Papo Samusara, ele reseta todo domingo. E ele inicia de novo a 1 da manhã da segunda. Tá? Então, aqui 1 da manhã no horário do jogo. Aqui, pra mim, no Brasil, né? Horário de Brasília, 1 da manhã do jogo é 3 da manhã. Então, as 3 da manhã, isso daqui reseta, tá disponível pra eu acessar de novo. Eu pego todo esse poder que eu tenho e eu sou o primeiro a subir. Então, se todo mundo tiver aqui empacando no andar 10 e eu for o primeiro a fazer, eu vou ficar em primeiro. E eu vou ganhar mais recompensas. E é assim que eu tô ganhando aqui, por exemplo. Esse Lolite... Deixa eu... Deixa eu só olhar. Se tem alguém batendo? Não. Esse Lolite, por exemplo, ele foi um dos primeiros a pegar... A pegar item de ataque. A pegar... Então, ele começou a ficar em primeiro sempre. E aí, teve... Teve uma semana que eu dei uma sorte de conseguir um item de ataque também. E eu fiz antes dele. Então, eu peguei em primeiro. E desde então, a gente fica empatado. Só que eu faço assim que dá o reset. E ele não. Se tivesse mais pessoas aqui, que a tendência é... Tanto no início, quanto um pouquinho mais pra frente... Sei lá, um mês pra frente, alguma coisa assim... A tendência é todo mundo ficar empatando, né? Muita gente empatar. E o primeiro colocado ganha um equipamento a mais. Isso dá muita diferença. É só por isso que a gente busca o primeiro lugar. Olha só. No segundo lugar, ganha dois. E o resto, todo mundo ganha um de equipamento. Então, ou você fica em primeiro ou em segundo. O resto não interessa. Tá? E eu só vou pelo primeiro lugar. Então, a partir de agora, da segunda-feira, três da manhã, eu tô fazendo o Petal Sonsara pra garantir as minhas três caixinhas de equipamento. Beleza? Isso daqui vai fazer eu disparar muito em poder. Em poder na vocação, né? E, pessoal, é isso. O próximo passo, realmente, é ficar juntando essas caixinhas e até formar um set. Então, aqui, por exemplo, eu já tô quase... Eu tô com quatro peças de set. Porém, com cinco, né? Se eu pegar mais uma peça, mais mil e quinhentos de ataque. Então, pode ser que seja suficiente pra eu passar mais um andar, né? E me distanciar mais ainda do pessoal. O resto aqui do Petal Sonsara eu não faço ainda. Não recomendo que façam, tá? A menos que você seja multimilionário ou bilionário. Mas não compensa até agora, pelo que eu vi. Eles vendem esses rebirths aqui, que aumenta, cara, aumenta quinhentos de ataque e um pouquinho de dano nas suas skills. Um rebirth desse custa duzentos dólares pra ganhar quinhentos de poder ali. não faz o menor sentido, né? Esse modo aqui, pra mim, é cem por cento free to play todo mundo. Certo? Então, só focar aqui pra ganhar experiência. É interessante você ter bastante experiência pra passar o seu nível. Porque, com base no meu nível, por exemplo, eu tô level 100. Nessa semana, nessa rotação de Petal Sonsara, ele fala aqui, ó. Pra Dark Lord. Somos nós, Dark Lord. A próxima vocação, acho que nem sei quando que vem. Próxima classe. Mas olha só, quando a gente é atacado, reflete sessenta vezes o level. Então, sessenta vezes cem, eu dou um reflete de seis mil de dano no boss. E é isso, pessoal. O vídeo é esse. super simples, mas pra te fazer ganhar um pouquinho de vantagem no Petal Sonsara. Fechou? Pessoal, agradeço muito aí quem ficou até aqui até o final do vídeo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, tá curtindo as dicas, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal. A grande maioria, como vocês podem ver aqui no cantinho, a grande maioria das pessoas que assistem o meu canal ainda não são inscritas. Então, vamos mudar isso daqui, vamos fazer o canal crescer pra trazer mais conteúdo interessante pra gente. Eu fico por aqui. Até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho